Fala pessoal, bom dia, bem-vindo do canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é a novidade para o mês de novembro. Quais são as novidades para o mês de novembro? Vamos ver, gente? Novidades para o mês de novembro. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos e venham fazer parte do nosso canal. Lembrando a vocês que se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos e lembrando a vocês, sigam lá nosso Instagram, Instagram Enigma do Oriente. Instagram faz um sucesso tremendo, tá pessoal? E logo, logo vai começar as lives aqui no canal do YouTube. O pessoal está pedindo bastante, tá? Agradecer a todo mundo que curte os vídeos, deixe o seu comentário. Diga aí, país, a cidade e o estado que você está falando, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E agora, vamos descobrir como vai ser o seu mês de novembro. Quais são as novidades que virão no seu mês de novembro? Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. E opção 1, a pedrinha marrom. Você vai fazer a sua escolha, vai mentalizar a sua realidade, mentaliza a sua vida como está. E vamos ver a energia para o mês de novembro. Opa, todo mundo curioso, né? Também estou. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Novidades para o mês de novembro. Para quem escolheu a opção número 1. Qual são as novidades? O que vai acontecer no seu mês de novembro na área amorosa, tá pessoal? Área amorosa, área amorosa. Vamos lá. Para você que optou pela opção número 1 aqui, o mês de novembro. O que o mês de novembro traz para você? Vai ser o mês onde vai vir uma nova fase na sua vida, grandes mudanças, uma energia de renovação, uma energia de renascimento do amor. Ou seja, para muitas pessoas que escolheram essa opção, vai ser inícios ou reinícios, tá? Para quem já teve alguém, é reinícios, reconciliação. E vai ter início. Para quem está sozinho, vai conhecer pessoas, entendeu? Aquela amizade vai virar um relacionamento. Eu vejo muita paixão no ar, tá? Eu vejo uma energia nova, tá? Muitos aqui em novembro vão vivenciar um novo amor na vida. Para quem já tem alguém, vai ser uma reconciliação, onde as coisas vão firmar, tá bom? Eu vejo que o mês de novembro traz para você, como eu já falei, inícios e reinícios. E traz uma aliança com mais clareza, com mais verdade. Eu vejo você confiando mais na pessoa que você vai estar ou na pessoa que você vai conhecer. Você vai vivenciar em novembro momentos de muita, de muita paixão. Momentos sexuais maravilhosos. Eu vejo grandes mudanças, tá? Mudanças favoráveis para você. Eu vejo você tomando iniciativa de algumas relações aí, alguma situação. Você vai tomar iniciativa e com isso, você vai vivenciar romances, tá? Ou, como eu já falei, reconciliação. Para muitos aqui, existem pessoas que te amam muito. Pessoas que, para quem já conhece alguém, né? Ou é uma amizade, ou é um relacionamento antigo. Eu vejo que tem uma pessoa que gosta muito de você, tem amor já. E essa pessoa vai trazer grandes mudanças na sua vida aí, no mês de novembro. Eu vejo pessoas se jogando no seu caminho com muito desejo. E vai ser rápido, gente. Carta de desejo aqui está sendo muito forte. Desejo, paixão, equilíbrio. Eu vejo momentos muito favoráveis para você aí no amor, tá, gente? Ou seja, novembro, a flecha do cupido vai pegar a sua vida aí, vai pegar você. Por quê? Vejo momentos de você vivenciar muitos relacionamentos aí. Para muitas pessoas que são solteiras, vai ter mais de uma opção. Para pessoas que querem uma reconciliação, vai haver. Mas tem muito a ver com o lado sexual. Está muito forte o lado sexual. A pessoa tem amor por você. Quem está solteiro vai conhecer uma pessoa que vai te valorizar. A pessoa vai agir com racionalidade. Mas é uma pessoa verdadeira. Porque ela vai gostar muito rápido de você. E vai querer firmar um compromisso, tá? Ou seja, a opção número 1 aqui, para quem está... Para quem escolheu a opção número 1, está de parabéns. Relacionamento à vista e reconciliação à vista. No mês de novembro, tá? Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Vamos ver as novidades de novembro? Para quem escolheu a opção número 2? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Para quem escolheu a opção número 2, gente? Em novembro, quais são as energias? Eu vejo que em novembro a sua ficha vai cair, que você está levando a sua vida de forma errada, tá? Eu vejo que em novembro vai ser o mês que você vai querer uma virada. Você vai querer, sim, uma coisa mais estável. Você vai querer uma harmonia. E vejo você lutando por isso. Eu vejo que você vai ter ação, tá? Eu vejo que você vai estar no racional. Eu vejo que você também vai pensar mais em você. Onde isso vai te dar força para você realmente conseguir se desapegar de situações que te deixaram chorando pelo leite derramado. Possivelmente por alguma separação que te abala muito até hoje. Alguém do passado te perturba. Alguma situação que não está te deixando bem. Em novembro, eu vejo você se recuperando. E com isso, você conseguindo uma base para você trazer novidades para o seu caminho. Assim que você se recuperar, eu vejo sucesso. Então novembro vai ser o mês onde você vai sair de uma energia ruim, de uma situação ruim. Vai se dar uma chance. Aí vai vir um sucesso. Aí eu vejo você vivenciando um relacionamento maravilhoso. Onde a pessoa vai querer, sim, um matrimônio com você. Uma coisa mais certa, tá? E essa pessoa já planeja isso. Essa pessoa quer compensar as coisas, entendeu? Só que parece que você está tão arrependido por uma situação que você não está vendo a outra. Ou seja, aqui está faltando você abrir os olhos. Por quê? Você vai abrir os olhos e você vai vivenciar um relacionamento da forma que você sempre quis, tá? Pode ser que seja um encontro casual que vai virar amor. Pode ser que você vai realmente ter uma reconciliação. Não quer dizer que seja com a pessoa que você está chorando. Eu sei que você vai vivenciar um grande amor. Na segunda fase de novembro, muitos aqui vão vivenciar um amor, tá, gente? A pessoa já planeja vir até você. Mas para isso, você tem que sair dessa energia ruim que você se encontra. E novembro vai ser bom para você sair dessa energia. Mas lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, ok, pessoal? Especialidade de amarração amorosa. Opção 3, a pedrinha branca. As energias no amor para o mês de novembro. Para quem escolheu a opção número 3 aqui. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3. Quais são as energias no lado amoroso em novembro? Bom, para você que escolheu a opção número 3, gente, alguma coisa terrível aconteceu, tá, na sua vida aí. E foi uma coisa frustrante. Aconteceu ou vai acontecer. E essa energia terrível vai fazer você reconstruir a sua vida. Você renascer de uma forma melhor. Pode ser que seja uma separação. Pode ser que seja você curando seu coração. Alguma coisa vai acontecer onde você vai ter que buscar a cura, tá? E eu vejo que você realmente... Como eu posso falar? Você vai ter uma ação. Eu vejo que você está se sentindo sacrificado por alguma situação. Essa energia em novembro acaba. E aí vem o sol. O sol vem abrindo seus caminhos. Vem dizendo que você vai superar obstáculos, tá? O sol vai estar trazendo sucesso para você em novembro. Você vem nas coisas com mais clareza. E você celebrando um amor. Você celebrando com uma pessoa que tem sentimentos por você. Essa pessoa pode até não te falar, mas tem sentimentos, tá? E vejo sim que vai ser uma coisa boa para você. Eu vejo que você vai ter notícias e mensagens, tá, gente? Que vai te trazer o que você está esperando há um tempo. Algum tipo de notícia que vai trazer para você uma renovação na sua vida. Onde você vai ter um equilíbrio, tá? Eu vejo aqui que para muitos pode ser alguém retornando para os seus caminhos. E com isso você vai se sentir totalmente absoluto. Você vai se sentir mais forte, mais realizado. Você vai ter uma energia aí de racionalidade totalmente equilibrada. Você vai se sentir orgulhoso por tudo que vai estar acontecendo. Ou seja, pode ser também para algumas pessoas, uma pessoa que te feriu, que te machucou, você vai saber que ela está na merda. Literalmente isso. E você vai ficar muito feliz. Realmente você vai ficar muito orgulhoso disso. E para outras situações, a pessoa que saiu da sua vida volta para a sua vida porque vai perceber a sua importância. E você realmente vai gostar muito dessa pessoa vir atrás de você dependendo de você para alguma coisa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Tiragem rápidas, verdadeiras e de uma forma diferente. Vem para o Enigma você também. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha ser feliz no nosso canal. Tá bom, pessoal? Gratidão. Gratidão.